Vamos então saber quem que está de aniversário nessa quinta-feira? Vamos acompanhar aí na telinha do VIP social, mandar um parabéns especial para a Patrícia Raulino que está completando idade nova, parabéns Patrícia! A Miriam Nicolau lá de Canelinha também, né, completando idade nova hoje, parabéns Miriam! Ao conselheiro tutelar Tanaj Vaz Júnior que está devendo o bolo aqui para nós, né, Tanaj? Parabéns! A Josi Benevenuti também está completando idade nova! A Daniela Maurício também está soprando velinhas nessa quinta-feira, parabéns! E a todos vocês que estão completando idade nova também, o nosso parabéns!